Oi, galera! Deixa eu aproveitar e mandar um grande beijo para o galera do Catraca Livre. Eu sou a Joelma e estou aqui participando do Cola aí! Bom, uns lugares lindos, assim que eu acho assim, 18 quilates, maravilhosos, poderosos e preciosos para mim. Dá uma dica para vocês, Estação das Docas em Belém do Pará. Gente, é top demais! Tem todos os restaurantes com comidas típicas e outros tipos de comida. Você encontra ali uma variedade de sorvete que é encantador! Você não tem noção do que é isso. Quem já foi lá e é apaixonado por comida vai ficar assim, loucamente, apaixonado. Tem um outro que se chama Ponte do Açaí. Para quem ama açaí como eu, vocês vão estranhar um pouquinho, porque é o açaí natureba, tá? Puro! Se você for lá, você vai ficar apaixonado, tá? Agora tem que ficar na fila aqui, ó! Bombado! Tem uma dica bem legal, que eu gosto muito de fazer também lá em Belém, que é o Mangal das Garças. Um lugar lindo, fica na beira do rio, assim. Lá você vai encontrar vários restaurantes. É uma outra cara, como se você estivesse numa aldeia, como se você estivesse numa mata. Quem gosta de natureza, de rio, essas coisas, você vai comer uma comidinha típica. Peixinho, pescado na hora, açaí apanhado na árvore, feito na hora. Ó que bacana! Para quem não conhece a fruta, você vai conhecer tudo lá. É uma preciosidade! É 18 quilates! É 18 quilates! Obrigado.